3 milhões de canadianos poderão ser vacinados contra a Covid-19 já no início de 2021. A expectativa é da Direção-Geral da Saúde do Canadá, que aponta, no entanto, para desafios logísticos. Em contagem decrescente para a chegada da vacina contra a Covid-19 ao Canadá, somam-se as dúvidas. A oposição e os líderes provinciais têm impressionado o Governo Federal sobre o plano de vacinação canadiano. Neste contexto, o Vice-Diretor-Geral da Saúde deu, no dia 26 de novembro, novas pistas sobre a compra e distribuição do medicamento no país. Howard Ngu prevê a injeção de 6 milhões de doses nos primeiros três meses de 2021, se tudo correr bem e se as farmacêuticas norte-americanas cumprirem os prazos de entrega. A vacina da Pfizer, que requer a toma de duas doses, deverá ser a primeira a chegar. Espera-se que receba luz verde nos Estados Unidos no dia 10 de dezembro e que o Canadá aprove logo depois. Ngu aponta, no entanto, para desafios logísticos. Alerta que, no início, o acesso à vacina será limitado e que a prioridade será dada aos mais expostos e vulneráveis, como os profissionais da saúde, residentes de lares de idosos ou pessoas com doenças crónicas. Segundo o dirigente, as Forças Armadas canadianas vão ser acionadas no âmbito da vacinação contra a Covid-19, bem como a rede de distribuição da vacina da gripe.